Aquela dor de barriga que faz aquele barulho, varão. Irmãos, esse é o testemunho, não. Tem que... Só você... Varão, enquanto o cara começa a bater na água, a água sobe. Eu saí de um culto em Niterói. Depois do culto de Niterói, teve um banquete. Minha esposa vai rir de mim quando eu chegar em casa. Teve um banquete, Eliabe, lá em Niterói. E eu dei lugar, varão. Porque depois de culto dá fome. Hã? Mas só que eu acabei de pregar em Niterói e tive que ir pra Ititioca. Rapaz, tô no púlpito. Meu Deus. Corim de fogo. Eu sou aquele tipo de pregador que dou lugar, varão. Não fico mantendo a pose porque eu vou pregar, não. Se for de rodar, eu rodo. É bom que eu prego até mais cheio. Hã? A gente não acredita que enquanto roda, Deus nos enche? Já sou. Na minha mente, quando eu rodo, eu prego até mais cheio. Dá certo. Rapaz, comecei a suar. Eu tinha comido umas bolinhas de queijo, varão. Meu problema é queijo, varão. Lá em casa não entra queijo prato e nem queijo minhas. Só se minha esposa quiser. Queijo prato e mussarela. Minas não. Suado. Eu falei, meu Deus, eu tenho que ir no culto. Eu tenho que ir no banheiro. E o banheiro era do lado do púlpito. O banheiro do lado do púlpito? Fui. Nessa que eu fui, uma irmã começou a entregar a revelação para o pastor. Eu pensei, meu Deus, me ajuda antes da revelação acabar. Porque daqui a pouco a revelação vai acabar e o pastor vai me procurar e vai denunciar que eu estou no banheiro. Varão, eu vou rápido no banheiro. Nesse dia demorou. Aquela dor de barriga terrível que faz barulho. É para contar a experiência. Aquela pentecostal, né, Varão? Comigo não tem negócio de cuidadinho, não. Não vai dar processo. Não estou ferindo ninguém, Varão. O problema foi comigo. Então vamos lá. Aquela dor de barriga que faz aquele barulho, Varão. E você quer ser silencioso? Hã? Varão, enquanto cai, começa a bater na água. A água sobe, Varão. Vai sujar meu terno. Meu Deus, eu sempre tive esse problema de dor de barriga. Meu Deus do céu, agora no culto isso não pode estar acontecendo. Daqui a pouco a revelação acaba. Eu ligado, pastor. Vamos ouvir o pregador. Aí Renata vem. Amor, pastor está te chamando. Eu falei, meu bem, não desceu tudo ainda não. Meu Deus do céu. O Varão, como pego o microfone depois. Peguei o microfone todo suado. O Varão que foi no banheiro depois de mim, voltou, olhou para a minha cara assim. Que isso? Deu para descer tudo. A descarga não era daquela boa. Tem descarga que é Nutella. Não desce tudo não, Varão. A descarga do pastor Wélio era Nutella. Melhor isso aí, pastor Wélio. O Varão olhou para mim e falou, irmão, os pais do Senhor. Tentando manter apossumado. Estava passando mal ali no banheiro, mas vamos pregar. Essa foi boa, irmãos. Oh, Jesus amado. Imagina só. E as igrejas têm que arrumar isso, irmãos. O banheiro do lado do púlpito não é fácil não. Oh, Jesus. Só saiu o banheiro da graça mesmo. Né? É bom a gente rir às vezes. Ainda mais que um testemunho desse não tem como a gente não rir. Certo? Se você quiser encontrar esse testemunho inteiro, eu super recomendo para vocês. Você encontra no canal Conversa de Pregador. Certo? Só você entrar lá. Vai ter muitos outros testemunhos fora esse. E eu super recomendo você ir lá e assistir. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Fica na paz. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.